Olá, eu sou o Matheus, seja muito bem-vindo aqui no Matheus Indica e hoje a gente vai fazer um vídeo muito top sobre as melhores geladeiras custo-benefício 2023-2024 creio que nesse vídeo vai te ajudar muito a você decidir qual é a melhor geladeira para você para economizar tanto no dinheiro, economizar na luz, economizar em comprar bastante comida ou legumes e verduras e não estragar, tá bom? e tem geladeira aqui que tem que ter sistema antibactéria creio que vai te ajudar muito, muito mesmo então fica ligado nesse vídeo, já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e deixa um like se esse vídeo te ajudou, tá bom? espero poder ter te ajudado e eu vou deixar todos os links de promoções, de desconto de cada geladeira que a gente falar aqui abaixo então fica ligado que vai valer muito a pena para o seu bolso, tá bom? vamos para o vídeo então galerinha, vamos seguir aqui com o vídeo, tá? geladeira número 1 é a Panasonic Frostfrit 387 litros, tá bom? a dimensão dessa geladeira, ela mede 1,86m de altura, tá bom? e ela tem 64 de largura e 64 de profundidade, tá bom? 59 quilos que ela pesa, ela pesa apenas 59 quilos a capacidade dela de litros total é 387 litros total sendo eles 95 litros a capacidade do freeze que é a capacidade superior da geladeira, tá bom? e o restante da geladeira para legumes, verduras e outras coisas a mais leite, água e tal ela tem a capacidade de 292 litros, tá bom? ela tem diversas cores, tem branca e tem cinza, tá? ela é feita de tipos de prateleira ou estante plástico, vidro temperado, tá bom? é uma geladeira 110 volts creio que se você buscar, você encontra ela também 220 mas assim, o mais cotidiano é os 110 volts, tá? o tipo de material dela é um aço inoxidável, tá bom? ela economiza 20% de energia ou seja, se você quer economizar na sua luz aí ela vai ser muito boa para você ideal, ideal, ideal para você que está buscando economizar na sua luz tem um sistema antibactéria o que é isso? é um sistema antibactéria ela tem um sistema dentro dela nos plásticos que é revestido por ela todo o material que é revestido por ela é antibactéria com isso, evita de ter bactérias nas suas frutas nos seus legumes e outras coisas também que a gente sabe que pode trazer muita bactéria para dentro do seu lar, tá? o painel dela é super eletrônico, tá? mesmo você que não tem muita habilidade com coisa eletrônica você pode ficar super tranquilo que ela é bem prática nesse quesito e bem tranquila, tá? gavetão muito grande para frutas e legumes e assim você pode estar fazendo seu hortifruti aí de forma simples e tranquila geladeira frost free, baixo tempo, inverse duas portas 443 litros, tá? é vox uma geladeira muito bonita muito bonita mesmo ela já tem aquele diferencial e o freezer dela o freezer dela é na parte de baixo, tá? e o restante da geladeira para você estar colocando legumes, frutas, leite, garrafa d'água é na parte de cima isso é bom por quê? porque te ajuda na hora de desgelar a geladeira que você quer limpar a geladeira quer lavar a geladeira eu aqui em casa gosto muito de geladeira é assim que você tem uma praticidade muito boa mesmo ainda mais você que é mãe ou você que é pai tem filhos às vezes dentro de casa é mais fácil uma forma de geladeira assim que é bem tranquila mesmo para você estar limpando a sua geladeira, tá? dimensão do produto dimensão dela é o seguinte ela tem 1,87m, tá? de altura 77,77,77 cm de profundidade ou seja, quando você abre a geladeira assim você vê da frente para trás dela 77 cm ou seja, você consegue guardar bastante coisa e a largura dela é 74 cm, tá? como eu já tinha já informado ela tem 443 litros, tá? é uma geladeira muito, muito grande muito, muito resistente, tá? voltagem dela 110 volts creio que você procurar na internet com os links que a gente está deixando aqui embaixo para te ajudar cada vez mais você encontra 220 mas a maior parte dela é de 100% 90% dela é vendida 110 volts, tá? o peso dessa geladeira é 85 kg, tá? ela não é uma geladeira assim tão leve por conta também do tamanho dela que ela é bem grande mesmo mas também não é tão absurda ela é ideal para você que é mãe, que é pai e está buscando uma geladeira grande para você fazer suas compras do mês para a família toda, tá bom? bem tranquila tem bastante espaço mesmo é... e no site que a gente indica ela está com top desconto top desconto mesmo pelo nosso link, tá? e você pode estar adquirindo ela de forma simples e tranquila e ela está chegando na sua casa geladeira Panasonic Fosfi 480 litros tá bom? tem na versão 110 volts tem na versão 220 volts bem tranquila de você estar encontrando tá? a dimensão dela ela tem 2 metros de altura tem 73 de profundidade e 73 de largura geladeira 2 portas tá? congelador na parte inferior como foi a anterior também a geladeira anterior é... muito boa muito boa mesmo pra você que quer economizar também na sua energia ela tem 41% de economia de energia perante a outras geladeiras no mercado a nossa primeira geladeira que a gente tinha comunicado aqui pra vocês tinha 20% essa já tem 41% já é um pulo já é... que ajuda muito muito mesmo no final do mês pra você estar economizando cada vez mais tá bom? suas gavetas são totalmente grandes totalmente grande mesmo e revestida com um plástico muito forte muito forte e com isso que você tem criança em casa criança pequena vai mexer na geladeira ela não quebra à toa porque seu plástico é muito resistente tá bom? preserva melhor frutas e verduras tá? é... prateleiras retrato e prateleiras móveis na porta observação é... isso aí é exclusividade para a Sonic tá bom? o teu sistema ela tem um clima de controle que é... que ele preserva melhor frutas e verduras com isso você não vai ter aquele... a gente passa aqui às vezes por isso de você fazer grandes compras de frutas e verduras e às vezes é... o sistema ali da geladeira não suporta que você abre e fecha a geladeira e isso queima muito frutas isso aí é... verduras também e é... ela com esse sistema preserva cada vez melhor as verduras e a fruta por exemplo o próprio alface às vezes ele queima fica aquele alface queimado e isso aí você danifica você às vezes tem que jogar fora esse sistema dela segura cada vez mais e melhorando aí e prologando a... o tempo de vida útil das suas frutas e dos seus legumes te informar a capacidade de litro dela é 480 litros total tá na parte do freezer dela ela suporta 146 litros então você que quer botar aquela cervejinha quer botar bastante água pra congelar ela suporta 146 litros tá e espaço para legumes e verduras que é o total da geladeira o restante todo da geladeira da parte superior é 334 litros suportado geladeira Brastempre Prisdor Prós-Bri essa é totalmente gigante ela tem 3 portas tá 554 litros inox uma geladeira top 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 de linha muito boa painel touch fone gelador na parte inferior tá tecnologia inverte prateleiras ajustável essa geladeira é uma verdadeira máquina total 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 ela não tem na versão 110 volts tá ela só tem na versão 120 volts mas se você só tem tomadas na sua casa 110 volts você pode ficar tranquila se você quiser comprar essa geladeira já existe já um certo aparelhinho você liga na sua tomada e esse aparelhinho é como se fosse um estabilizador tá você liga na sua tomada ele tem uma caixinha e você liga a sua geladeira ali que é 110 volts ou qualquer outro tipo de aparelho que seja 220 você coloca ali e ele faz com que esse aparelho seja ligado ali então você pode ficar super boa e esse aparelho é bem barato tá bom bem barato mas vamos seguir aqui com a geladeira o peso dela pelo próprio tamanho você já sabe que vai ser um pouco mais pesada ela de toda a geladeira ela é mais pesada ela pesa 103 kg tá a dimensão ela é o seguinte ela tem uma dimensão de 1 metro e 91 de altura tá de profundidade de largura ela tem 87 de largura e profundidade ela tem 82 centímetros de profundidade é uma geladeira grande tá top prateleiros ajustados muito boa sem gelo tá descongela sem gelo é cara essa geladeira é uma máquina pelo fato dela ter todos esses aparatos ela tem três portas você consegue ter uma dimensão maior pra guardar muitas coisas entendeu você que tem filho tem bastante criança em casa bastante gente na sua casa você consegue comportar bastante comida água nessa geladeira tá o seu o seu painel de controle ali é bem dinâmico e bem tranquilo não é complicado de mexer você que não tem muita habilidade com tecnologia você pode ficar super tranquilo e ela também serve pra você totalmente e pra você que gosta de tomar uma cerveja ela é muito boa no quesito freezer porque ela comporta muita mas muita coisa mesmo tá e é isso galera essa foi as geladeiras mais custo benefício da internet e espero poder ter te ajudado vou deixar o link delas aqui abaixo desse vídeo além de ter buscado as melhores e com o melhor custo pra você eu botei também em outro site mais de um site pra você tá conseguindo comparar ver qual que vale a pena pra você espero poder ter te ajudado se inscreva no nosso canal deixa um like nesse vídeo e tchau tchau fique na paz se você não é inscrito se inscreva que a gente tá sempre trazendo conteúdos pra te ajudar cada vez mais a economizar falou tchau tchau